Fala galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Adriano Santos, vocês estão no canal Tender Brox e hoje eu quero dar uma super dica para você que está aí do outro lado, exatamente, uma dica bem importante na realidade eu quero fazer um convite para vocês, algo muito especial vai acontecer na próxima semana dia 30 do 11, dia 30 de novembro, hoje 23 de novembro, são 22 horas e 59 minutos, ainda estamos a 7 dias de um evento bastante interessante, mais um evento com conteúdo especial para você que está aí do outro lado eu falei lá no blog, eu falei sobre Embarcadeiro Conference, então eu fiz as chamadas para o Embarcadeiro Conference lá em outubro, pouco antes do evento, que aconteceu dia 26 de outubro aqui em São Paulo, no Espaço Apas então eu fiz algumas chamadas, algumas tomadas, vocês conferem aqui no nosso canal falei um pouco do evento, sobre todas as palestras, tudo que ia acontecer logo em seguida eu fiz um review, um review rápido aí, falando um pouquinho sobre tudo que aconteceu lá todas as palestras, quem palestrou, quem não palestrou e a coisa mais legal desse ano, o que aconteceu, foram mais de 50 palestras no Embarcadeiro Conference em alguns momentos nós tivemos 7 palestras simultâneas galera, 7 palestras então esse ano a Embarcadeiro inovou, dobrou o número de palestras e o conteúdo foi excepcional e por esse motivo a Embarcadeiro está dobrando novamente, está trazendo novamente uma novidade para vocês geralmente acontece, logo depois do Conference, acontece um webinar, como se fosse um Embarcadeiro Conference Online obviamente não trazendo as mesmas palestras do Conference, mas trazendo as mais votadas aquela que o pessoal gostou mais, as palestras que foram realmente mais votadas, mais bem votadas e é o que vai acontecer na próxima semana então dia 30 do 11 vocês estão convidados a participar online do webinar da Embarcadeiro serão duas palestras, então aqui no canal e também lá no blog então acessa lá tdavrocks.com.br, está aqui embaixo o link, dá uma acessada lá existe um post que eu coloquei falando sobre o que vai acontecer nesse evento então serão basicamente duas sessões, na sessão da parte da manhã vocês vão saber um pouquinho sobre o Update 2 o Update 2 foi lançado agora dia 15 de novembro estava sendo aguardado até para o Conference, acabou não sendo lançado no Conference mas um preview já foi feito lá no dia 26 de outubro então o que a gente vai ver nessa sessão do webinar que vai acontecer dia 30 do 11 vocês vão ver as novidades, tudo que foi acrescentado de novo no produto no Update 2 do Delphi e do C++ Builder então vocês vão ver aí que o produto está compatível hoje com o Centennial que é a loja da Microsoft, então eu posso compilar minhas aplicações colocar na loja da Microsoft para vender ou simplesmente para baixar, por exemplo, o demo da minha aplicação posso colocá-la na loja, para o meu cliente baixar, fazer uma demonstração enfim, então ele está compatível agora através do Update 2 compatível com a loja da Microsoft e o mais interessante, galera, olha só, presta atenção Visual Studio da Microsoft ainda não está compilando para o Windows Store ou seja, a gente está saindo na frente uma empresa, nada a ver com o Microsoft e está saindo na frente e trazendo aí inovação e determinação como sempre que a embarcadeira vem trabalhando, ok? então, essa parte é importante vocês vão ver também novos controles, novos arquivos novos componentes no Delphi como por exemplo o calendário, na VCL algumas coisas interessantes na IDE para facilitar o desenho de aplicativos, de componentes a configuração de componentes, enfim vocês vão ver um monte de coisa na sessão das 10 horas que acontece no dia 30 do 11 e no período da tarde, logo depois do almoço é 14 horas, sempre no horário de Brasília, viu galera? sempre no horário de Brasília então, às 14 horas tem a segunda sessão com as 5 melhores palestras as 5 palestras mais bem votadas do Embarcadeiro Conference eu não vou falar aqui quais são, né? porque aqui no canal TDVROX vocês vão ver também depois um descritivo, é rapidamente de cada uma das palestras vocês podem conferir no TDVROX.com.br eu fiz o post e falei sobre cada uma dessas palestras sobre quem vai palestrar então dá uma corrida lá no site dá uma olhada lá também tem o link para fazer a inscrição para o webinar, ok? aqui nas descrições, né? desse vídeo vocês também vão encontrar o link do meu blog o link dos fóruns o link também da inscrição para vocês entrarem lá e fazer a inscrição para esse webinar, ok? então eu encontro vocês lá eu estarei online não vou palestrar mas vocês estão convidados a assistirem todas as palestras, ok? gente, era isso que eu queria falar muito obrigado bons estudos e até a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL